Mas a minha pergunta é sobretudo, o que é que é ser velho? O velho é apenas um termo que nós usamos referido a tempo, e nada mais que tempo. Então, para a minha parte, por menos, o que é preciso dizer é que se eu refiro isso ao tempo do passado, eu sou muito recente no passado. Nós temos na humanidade do passado de 4 ou 5 milhões de anos. Eu nasci apenas há 82, não há 84, como se diz há bocado, não é? Mas 82 não é que sou muito recente. Se é referência ao tempo presente, o presente, logo que damos por ele, é imediatamente passado, nem existe no presente. Quanto ao futuro, ainda não nasci. De maneira que sou recentíssimo, então conta ao futuro. Sr. Professor, isso é uma explicação muito filosófica e um bocado complicado. Não é filosófica, é referência ao tempo que se faz. Agora, o que se costuma fazer é uma referência ao tempo de trabalho útil da pessoa. Quando se diz que alguma coisa está velha, seja gente, seja um pano, seja uma mesa, o que se refere é ao tempo de serviço que ela durou. Porque temos a mania, nesta nossa cultura, que felizmente está acabando, que a vida se fez para trabalhar, que a vida se fez para prestar serviço, e não que a vida apenas se fez para viver. Como isso tem sido a mania, sobretudo, do Hemisfério Norte, e não é o Hemisfério Norte do Equador, é o Hemisfério Norte de uma linha que passa para a fronteira do México ou dos Estados Unidos, passa na fronteira da Península Ibérica com a Europa, passa na fronteira da Manchúria, por exemplo, de um lado a China, do outro a Sibéria Russa. Então, como essa civilização está efetivamente acabando, basta lembrar-nos de que as taxas de natalidade são negativas, mas temos o outro Hemisfério, o para-sul desse, em que efetivamente a vida não é feita para trabalhar. A vida é feita efetivamente para viver. E como hoje, a cada passo, estamos inventando máquinas para fazer o trabalho que nós habitualmente fazíamos, e é isso que vai obrigar o mundo a mudar, é a quantidade, os milhões de meninos que neste momento estão nascendo no mundo terraformado, não terão trabalho nenhum para fazer. Então a sociedade vai mudar, eu suponho, que ela vai mudar sobretudo com os modelos que ainda se mantêm ao sul do Equador, e que é isso que dá uma nova vida ao mundo. Enquanto a sociedade não muda, o que é que se sente sendo-se velho, tendo-se a idade que o Sr. Professor tem? O que é que mais custa, digamos, que é o envelhecimento físico, é o afastamento profissional que falou há pouco, ou é pura e simplesmente a solidão? É o que a maior parte das pessoas foram educadas apenas para o trabalho, todas as nossas escolas só educam para isso, então quando a pessoa sente que já não está na idade do trabalho, começa a não ter nada a que fazer, e o tempo livre cai sobre ela, esmaga. Mas se a pessoa tivesse sido educada, ou por natureza fosse, sobretudo um apaixonado da vida, nunca sentiria velho para coisa nenhuma, pode se sentir doente, pode se sentir mais fraco, pode não correr tanto como corria quando era novo, qualquer coisa dessas espécies, mas a paixão pela vida, o suficiente é vivo. Não há nenhum espécie de envelhecimento. Não há nenhum espécie de envelhecimento.